Oh, e o teu povo não vai sair daqui, meu pai, sem tomar aposta da bênção. Meu irmão, já comece a agradecer ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor Jesus queria abrir essa porta. Ele te trouxe até aqui. Oh, esteja sensível a voz do Senhor. Se prepare, porque a palavra que você receberá neste culto, meu irmão, vai ficar marcada. Porque o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vai agindo, Senhor. Oh, vai operando, Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? O teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado neste lugar. Oh, você está diante da glória dEle, da presença dEle. Ele é majestoso. Oh, Ele é especial. Diga pra Ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Isso, vai se aproximando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vem fogo de Deus. Oh, presença gloriosa. Nós queremos mais, Senhor. Nós precisamos de mais. Oh, abre o seu coração e adora Ele, meu irmão. Diante da Tua glória Me fizeste chegar Ao ambiente igual ao céu Onde estou a tremer Eu me realizo Eu me realizo Ao olhar para Ti Oh, Ele é maravilhoso Maravilhoso Como Tu és bom Em mostrar Tua face Me tomar em Teus braços E ter luz de amor Se disfarce em plena luz Eu posso conhecer O Teu amor O Teu amor Me enche de esplendor Ilumina, Senhor Ilumina meu interior E tudo E tudo E tudo Que há em mim Completamente Atende o meu clamor Ó, como é bom Te ter Meu salvador Aleluia Funda o seu coração Adora Ele Aleluia Só Tu és digno De honra e glória De honra e glória Ele é santo Só Tu és digno Deus O Teu amor Me enche de esplendor Ilumina meu interior E tudo E tudo E tudo E tudo Que há em mim Dentro de mim Completamente Atende o meu Outro amor Ó, como é bom Te ter Meu salvador Meu salvador Aquele que é poderoso Glória a Deus, tome o seu assento por favor Amados, fique à vontade